De violência doméstica a posses de drogas, nesta lista estão filhos de celebridades que deixam qualquer pai de cabelos em pé. Tom Hanks e Chet Filho do ator Tom Hanks, Chet já causou constrangimento para o seu pai por diversas vezes devido ao seu vício em drogas. Ele já deu entrada em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Nicholas Cage e Weston O filho do ator, nascido em 1990, já chegou a ser detido por violência doméstica. Além disso, Weston também tem problemas devido ao uso de substâncias ilícitas e já chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação para dependentes. Jack Chan e Jace O famoso ator Jack Chan também já viveu maus momentos por causa de seu filho. Isso porque seu filho teve que permanecer em uma clínica de reabilitação por seis meses após ter sido pego com drogas. Robert Downey Jr. e Índio Depois de ter sido preso devido à posse de cocaína, Índio acabou sendo enviado para uma clínica de reabilitação por seu próprio pai, o ator Robert Downey Jr. Bon Jovi e Stephanie Stephanie deixou seu pai preocupado após ter sofrido uma overdose por uso de heroína em 2012. Além disso, a jovem também já foi presa devido à posse de entorpecentes. Após os trágicos episódios, Stephanie foi internada e desde então se recuperou do vício em drogas. Então é isso. Vocês sabiam que esses famosos tinham filhos tão rebeldes? Me diga nos comentários. Tchau, tchau, tchau.